Uma história de love na cidade Um casal que se conheceu com pouca idade Cresceram juntos e ainda não entendiam muito O tempo os distanciou, mas Deus preparou tudo Ela empenhada nos estudos, teve que se mudar Ele focado no trabalho, não pôde acompanhar E descobriram qual é o preço da distância Mente carente de amor, nunca descansa Em uma noite linda, duas vidas iam mudar O destino preparando pra ele se reencontrar Faculdade acabando, futura médica Ele em casa pensando Quando ela ia voltar, será que ainda me ama? Que de mim vai lembrar? Éramos só crianças, prometemos se amar Pra ela chegou um convite, emprego e um hospital E a unidade era, na sua terra natal Passagem já comprada, surpresa planejada Sem avisar nem nada, indo ver a alma gêmea Do aeroporto chorava Enquanto imaginava, e ele nem sonhava Que ia ver sua amada Só que ele já tava triste na solidão Tomou vários remédios, tá caído no chão Era questão de tempo, pra salvar ou perder sua paixão Um feliz e um morrendo Será que foi tudo em vão? Chegou, bateu na porta Ninguém tá respondendo Foi olhar na janela, Deus o que tá havendo? Gritou desesperada, pros vizinhos me acuda Ele inconsciente, ela pedindo ajuda Já no quarto acordado, medicado melhorando Devagar abro o olho, pareço tá sonhando É que ela é tipo um anjo E de mim tá cuidando Na saúde ou doença Jura amor que te amo É que ela é tipo um anjo E de mim tá cuidando Na saúde ou doença Jura amor que te amo Jura amor que te amo É que ela é tipo um anjo É que ela é tipo um anjo E de mim tá cuidando Na saúde ou doença Jura amor que te amo É que ela é tipo um anjo E de mim tá cuidando Na saúde ou doença Jura amor que te amo É que ela é tipo um anjo E de mim tá cuidando Na saúde ou doença